São José São José São José Sua torcida tem Delidade São José É sinônimo de vida São José É uma realidade Joga bem Diversidade Seu lugar Tem qualidade São José São José Sua torcida tem Delidade O branco da camisa Representa a paz E o bebê Representa uma brasa Gosto de ver O São José Jogar Lá fora Ou dentro De aça Gosto de ver São José Com o razão E o valor do meu coração Música 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 Música